Arrancam nesta semana as aulas de alfabetização no estabelecimento Penitenciário Preventivo em Maputo, que irão beneficiar cerca de 60 reclusos. Zofi Moiane, viúvo de Valentina Ghebusa, e Emma Tembi, jurista de profissão, são alguns dos sete reclusos que juntaram-se ao grupo de alfabetizadores e dizem sentir-se valorizados, pois, segundo eles, em declarações ao jornal O País no último sábado, o projeto de alfabetização é uma oportunidade e compromisso de referir que este é um projeto do estabelecimento Penitenciário Preventivo em cooperação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.